E fala rapaziada, hoje noite cheíssima de Copa do Brasil Vamos aqui para a semifinal, primeiro jogo da noite Simplesmente o Atlético Mineiro e Vasco, além da MRV O Vasco pilhadaço de volta à semifinal da competição A última vez da equipe foi do seu título em 2011 Então a torcida está muito feliz, um momento completamente diferente dos últimos anos E o outro lado é o Atlético Mineiro, que também está na semifinal da Libertadores Então está com moral, com certeza, está muito bem nas duas Copas E agora vai em busca da classificação, de fazer um bom resultado dentro de casa Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo? Obviamente secar o Vasco e vamos embora rapaziada Aqui mais tarde ainda tem um mengão, então já estou com o coração daquele jeito Vamos lá, Copa do Brasil, se inscreve no canal e tamo junto que o jogo já já vai começar Eita o cara aqui embaixo Ah, não Ah, velho, é óbvio, olha o espaço, mano Pô, quando eu vi ali, dois jogadores do Vasco correndo do outro lado aqui, mano Já era livre de marcação Ai, cai no pé logo de quem, mano? No pé logo de quem, cara? Logo do Coutinho para fazer o gol Ainda teve a calma para tirar a marcação e bater o cruzado, né? Não é um chute fácil, não é uma finalização fácil Para onde ela foi? Ele bateu cruzado na bochecha da rede, velho Pô, golaço, mano Deixou na merda, literalmente ali, a marcação Caramba, mano Golaço do Coutinho, velho Papo reto Esse aí agora foi um golaço Golaço, golaço mesmo Eita Que isso? Que isso, Paulinho? Sozinho, velho Léo Jardim Desviou Cara, que chance teve agora o Paulinho, velho Cacete, velho Nossa, e de novo o Léo Jardim na sequência, velho Que isso, cara? Que isso? Ai, papai Que isso, velho Golaço do caralho Maluco Que golaço Pô, o do Coutinho já foi um golaço Mas esse, cara Esquece É papo de brigar Para gol mais bonito da competição A bola só Pega na veia, velho Nossa, vai na gaveta A Corruja estava dormindo lá Acordou É difícil, mano É difícil pegar essa bola, velho Ele acertou Cara, é muito difícil acertar essa bola Muito difícil Ele dá até aquele impulso E tem que ajeitar o corpo dele Para pegar a bola no ar Se acerta é um golaço Se erra, a bola vai para o estádio Ou você tira o zero Ou você tira o 100 Nesse caso, o Arana tirou o 100, velho O golaço do cacete O Léo Jardim tocou na bola Mas não tinha o que fazer, mano Ela foi com força na gaveta Difícil de fazer a defesa E um vasco de dinheiro Um a um Atleta é uma busca Se buscar essa virada aí, velho Boa bola, hein? Olha aí Olha aí Rapaz Papo aí de seis minutinhos Cinco E o jogo Aconteceu o que a gente estava falando aqui Depois do primeiro gol Atlético O Atlético vai buscar a virada E não é que buscou tão rápido, cara Lei do ex Paulinho, cara Paulinho Cara, que cruzamento do Arana, hein, velho Além do golaço O homem da match é uma assistência, velho De ruta para ele Ele para o Paulinho De cabeça O Paulinho que tinha perdido aquele gol Pouco tempo atrás Se não é com o pé Vai na cabeça, mano Vai na cabeça Só para tirar aquela cabeçada de manual Não tem jeito Cara, e é legal que o Vasco Ele fez Estava fazendo o jogo muito correto Estava conseguindo ali Segurar o Atlético Mineiro e a sua pressão Só que no momento de fragilidade do Vasco O Atlético faz o primeiro O Vasco acaba ali Sentindo muito esse gol E logo na sequência o Atlético faz aí o segundo Vai para o intervalo agora com a vantagem Realmente o time aí pode fazer até mais um Quem sabe, para ficar confortável A gente sabe que o Vasco aí Pode até buscar um empate Quem sabe Tem muito jogo pela frente Tem time para isso também Mas o Atlético tem recuperado um pouco Do seu bom futebol Que foi apresentado lá no início do ano O time estava muito bem mesmo E agora o Atlético Mineiro volta A ter um pouco mais de regularidade Especialmente nas Copas Que estão se destacando no meio Nossa, passou perto demais Quase a cabeçada dá o gol do Atlético Batalha, velho Passou isso aqui na trave É isso aí, rapaziada Final de jogo O Atlético Mineiro 2 Vasco 1 O Atlético aí acabou vencendo a partida Teve lances perigosos também Que poderia fazer mais um gol Só que o Vasco Especialmente no final do jogo agora, mano Fez ali uma partida até que muito boa Então, cara, não tem nada definido O Atlético Mineiro aí Teve as melhores chances para o jogo Uma festa bonita agora Na comemoração aí da equipe, né? Cara, não tem nem o que falar muito Do desempenho do Atlético, não Cara, os caras realmente ali Criaram bastante O Léo já agiu muito bem Só que o Vasco Está fazendo uma grande campanha Na Copa do Brasil E pode muito bem reverter Esse resultado dentro de casa Então, vamos aguardar Os próximos capítulos O jogo de volta Que já é polêmico, né? Uma vez que os times não concordaram Com as datas que a CBF Marcou os jogos de volta Para o final de semana, né? Dia 19 e 18 Não, 19 e 20 Então, de outubro Então, realmente Vamos ver como é que vai ser O desenhar disso Mas o jogo de hoje Realmente o Atlético Construiu muito bem O seu resultado E vamos ver Se vai conseguir segurar isso Lá em São Danoário Tamo junto, rapaziada Agora Ai meu Deus Meu coração já está parando Cara, para ver agora O Corinthians em Flamengo Ai, ai, ai E ai, ai, ai